Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, edição deste fim de semana, que traz na capa a autorização de mais uma usina a operar comercialmente aqui na nossa região, um investimento de R$ 78 milhões, a usina Forquilha entra em operação. Na página 2, a gente tem informações de muitos desafios pela frente no setor rodoviário e na página 3, Sindicato Rural de Erechim, em Poça, nova diretoria. Página 4, com listas de opinião e na 5, a passagem do urbano passará para R$ 4,00 o transporte coletivo que divide opiniões. Na página 7, a Emeganete é o provedor com maior velocidade de conexão em Santa Catarina. Na página 8, instituições de ensino particulares voltam às aulas em fevereiro. Na página 9, gaiteira de 8 anos sonha em conhecer o ídolo Gildinho. Na página 10, acadêmicos da URI promovem a atividade de prevenção do câncer de pele. E na página 11, treinos específicos focam na reabilitação de quem já enfrentou a Covid-19. Na página 12, 2021, qual será a façanha para o Rio Grande entrar nos eixos à retomada da década? No caderno BD Saúde, está falando aí sobre como está a sua saúde mental, também as glândulas mamárias e muito além da estética, a questão das varizes. Você esteve conferindo, melhor dizendo, no fim de semana, também os casos de refluxo aí. Muito bacana. Página 13, caderno POP do Bom Dia. E na 14, a gente tem outras informações dos classificados. Você confere o caderno de variedades. Na página 20, a vacinação é a forma mais eficaz de controlar as doenças infecciosas. E na página 21, mandato focado no desenvolvimento lá do município de Quatro Irmãos. Página 22, secretário de Agricultura quer incentivar o crescimento do setor aqui no município. E na página 23, o comandante do pelotão rodoviário da Brigada Militar destacou o trabalho social em auxílio aos condutores. A contracapa do Bom Dia, Ipiranga apresentou o treinador e projetou, então, a temporada para este ano. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br. Tchau, tchau.